Olá meus amigos da TV do Povo, tentativa de assassinato do presidenciável Jair Bolsonaro em... Lotado, não se sabe o que aconteceu, alguém dá uma facada com o estômago da venda E aí as imagens são rápidas, 5 segundos de cena Tentativa de assassinato do presidenciável Jair Bolsonaro Gente, vamos ver se a gente tem mais coisas pra mostrar pra vocês aqui Deixa eu ver aqui, vamos lá, parece que tem aqui o nome do cidadão Já temos aqui o nome do cidadão, cadê? Olha aí, dizem que o nome do cidadão que tentou matar Jair Bolsonaro É esse aí, Adélio Bispo Oliveira é o nome do petista, segundo essa nota Que tentou matar Jair Bolsonaro, hoje em Juiz de Fora Ele é filiado ao Partido dos Trabalhadores, é natural de Montes Claros Formado na Universidade Federal de Viçosa em Pedagogia É militante do PT, responsável pela campanha de Dimocef em Juiz de Fora Preso em flagrante A gente vai continuar acompanhando esse caso pra ver a verancidade dos fatos Deixe aí seu like, sua inscrição, youtube.com.br A TV do Povo, direto da redação, a gente se encontra aqui